do que foram as conquistas e a evolução do carnaval nos últimos anos. A gente tem convicção de que a festa evoluiu assim como a cidade. Hoje nós temos uma Salvador completamente diferente daquela Salvador de 2013, quando eu fiz meu primeiro carnaval. E a festa, de certa forma, é a tradução do momento que a cidade vive. Hoje Salvador voltou a ser uma cidade respeitada de todo o Brasil, não só pela folia, mas por tudo que acontece em nossa capital, nos 365 dias do ano. E muito do que a Prefeitura investe, muito do que a gente faz, está diretamente ligado a esse objetivo, que é fazer com que Salvador, cada vez mais, seja uma cidade que brilhe, que tenha a chance de dar oportunidade para as pessoas, principalmente as pessoas mais pobres. e eu acho que tudo isso é coroado nesse momento. A gente está fazendo o maior carnaval de todos os tempos, vivendo talvez o melhor momento dos últimos 20 anos em nossa capital. Como último carnaval como prefeito de Salvador, o que você pode dizer que deixou para as próximas gestões e o que pode ter mudado das últimas para cá? Olha, todos sabem que eu amo carnaval, mas faço tudo isso com muito gosto. Faço como prefeito, mas faço também como cidadão. Pulo carnaval, desde que me entendo por gente, levado por meus pais, e tenho certeza que não é o cargo de prefeito que vai me afastar da folia e nem da festa. Mas é claro que a gente chega hoje com o sentimento de dever cumprido, com aquela sensação de que fez o máximo, tudo o que podia para projetar o carnaval, na dimensão que ele ganhou. E com muito orgulho de ver hoje Salvador fazer, sem dúvida alguma, a maior festa de todo o Brasil. Prefeito, iniciando oficialmente a festa, qual é a dia que o senhor dá para os foliões que vão vir para Salvador, que já estão aqui? Olha aqui, a regra a partir de hoje é uma só. Pular muito carnaval, curtir, se divertir, em clima de paz, de alegria, o que a gente quer ver nas ruas é isso. As pessoas comemorando a vida, celebrando o momento da nossa cidade, curtindo um som que só Salvador sabe fazer. Porque é engraçado a gente ver outras cidades do Brasil hoje realizarem carnaval, tentarem copiar a nossa capital, mas nenhuma tem o charme de Salvador. Imaginem só vocês, se alguma outra cidade do Brasil consegue fazer o início da festa, a entrega oficial da chave ao Rei Momo, com esse cartão postal maravilhoso, com o pôr do sol incomparável, aqui no Paral da Barra, ao som de Carlinhos Brau, que é um dos maiores do mundo. E ora, quem é que oferece tudo isso? E ainda a possibilidade de, nessa quinta-feira, abertura do carnaval, ter aqui mais de vinte atrasões desfilando em trios sem corda, o carnaval mais democrático e popular do mundo. Só Salvador oferece isso. O prefeito independente do seu sucessor, o garante deixar pra ele, tudo certinho pra fazer o carnaval igual ao 2021? Sem dúvida. Eu acho que o carnaval, assim como a cidade, é muito maior, porque o prefeito que exerce o cargo no momento, há oito anos, sou eu, estou no meu oitavo ano, mas eu tenho certeza que no futuro há uma mudança de patamar pra nossa cidade, que é uma coisa que já tá incorporada pelo cidadão. E eu tenho certeza, e é claro que essa é uma escolha que será feita na hora certa, pelo leão, pelo cidadão, pelo eleitor, mas eu tenho certeza que Salvador não voltará ao passado, a cidade se lembra como estava há mais de sete anos atrás, e agora é olhar pra frente e construir o futuro. Obrigado.